Coloca a Dai Oliveira aqui pra mim, por favor, porque é o seguinte, já tá aberto, viu gente, a segunda etapa da pré-matrícula para as escolas estaduais, mas é preciso correr porque o prazo é curtíssimo. Dai, termina na sexta-feira já, dia 14, o prazo pra fazer então essa pré-matrícula? Isso, Rudi, começou ontem, dia 10, segunda-feira e encerra na sexta-feira, então as pessoas têm poucos dias, essa é a oportunidade para quem perdeu o prazo da primeira etapa de fazer a pré-matrícula em uma das escolas da rede estadual de ensino aqui em Três Lagoas, então até o dia 14, quem quiser, quem preferir, pode ir diretamente a uma escola que deseja fazer a matrícula, o próprio jovem maior de idade, no caso, para aquelas pessoas que retornam ao sistema de ensino, mas para quem é menor tem que ser o pai ou o responsável para fazer essa apresentação. Através do portal matriculadigital.ms.gov.br também é possível fazer essa pré-matrícula, até o dia 14 somente. Quem tem dúvida, pode se dirigir aqui à central de regional de educação, que está atrás de mim, fica até as 17 horas aberta, fecha somente para o horário do almoço, então quem tiver dúvida pode se dirigir, Antônio Trajano, é o mesmo prédio da escola Afonso Pena. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato através do telefone 3919-2600 e também há um 0800 disponível, que é o 0800-647-0028, repetindo, 0800-647-0028. Então, encerra no dia 14, é importante não perder esse prazo. E para quem fez o processo na primeira fase, já foi divulgado a lista e é importante estar atento, porque tem que fazer esta efetivação, porque a primeira etapa acabou da pré-matrícula. Saiu a lista com os designados, com as pessoas que podem ser matriculadas, mas se a pessoa não for até a unidade escolar para efetivar a matrícula, ele pode ficar fora. Então, é importante. O prazo é o mesmo. Então, até sexta-feira, quem perdeu a primeira fase, pode fazer a pré-matrícula e para quem já foi aprovado, tem que ir em uma unidade escolar da rede estadual para fazer a efetivação. Eu volto com você aí no estúdio.